Bom dia, foi muito bom ouvir os testemunhos Saber aprender mais sobre os projetos de plantação da igreja Orar pelas equipas de plantação E tentei preparar uma mensagem que pudesse ser útil Aplicável para as nossas equipas de plantação da igreja Mas para todos aqui também Porque eu acho que a grande comissão E segundo a Bíblia, a grande comissão de ir fazer discípulos de todas as nações Não é apenas para os plantadores da igreja E pastores e líderes da igreja É para todos os cristãos Portanto, vamos ouvir Vamos ler acerca de um princípio da Bíblia Que se chama pessoas de paz Toda gente tem uma folha que deixei nas cadeiras Aqui, que basicamente é o esboço da mensagem Os quatro pontos E deixei um espaço para vocês escreverem alguns pontos Algumas ideias E principalmente algumas aplicações Espero fazer várias aplicações das passagens para as nossas vidas E vamos escrevendo algumas ideias De como aplicar esta mensagem nas nossas vidas Então vamos começar com uma leitura De Lucas capítulo 10 Versículos 1 a 12 Lucas capítulo 10 E vamos ler os versículos 1 até 12 Depois disto, o Senhor escolheu 72 outros discípulos E mandou-os adiante dele dois a dois E a todas as povoações e lugares onde ele havia de ir E disse-lhes Há uma colheita abundante Mas os trabalhadores são poucos Deçam ao dono de Seara Que manda mais trabalhadores para fazer a colheita Vão, mas caparem que vos mando como cordeiros Para o meio dos lobos Não levem bolsa, nem saco, nem sandálias E não parem a cumprimentar ninguém pelo caminho E qualquer casa onde entrarem Digam primeiro Haja paz nesta casa Se lá houver pessoas de paz A saudação ficará com elas Se não houver, ficará com o rosto Não andem de casa em casa Fiquem numa só casa E comam e bebam Do que vos oferecerem Pois todo o trabalhador merece o seu salário Quando chegarem a uma povoação Que vos receba Comam do que vos servirem Curem todos os doentes que lá houver E digam ao povo O reino de Deus está a chegar Mas em qualquer povoação Onde entrarem E não vos quiserem receber Vão pelas coisas e digam Até o pão desta povoação Que nos pegou aos pés Nós sacudimos como protesto Mas fiquem a saber Que está a chegar o reino de Deus Jesus diz ainda Afirmo-vos Que no dia do juízo Os habitantes da cidade de Sodoma Serão tratados com menos dureza Do que essa gente Vamos orar Obrigado Senhor Pela tua palavra E por esta passagem Em que vemos os discípulos E Jesus E vemos princípios De evangelização E vemos o grande movimento Que houve naquela altura E pedimos Senhor Que possamos aplicar Esta palavra Nas nossas vidas Hoje E pedimos Que possa haver Um grande movimento De pessoas Que 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 sigam Jesus Aqui Em Portugal E em Lisboa Senhor Ajuda-nos A aplicar A tua palavra E E ser cumpridores Da tua palavra E não apenas ouvir Em nome de Jesus Pedimos Amém Demos primeiro aqui Uma oração Pela colheita Demos aqui Versículo 1 Que o Senhor Escolheu os 72 E disse Há uma colheita abundante Mas os trabalhadores São poucos O que é a colheita? O que é? São as pessoas Que 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 recebem A mensagem Do evangelho E E decidam Seguir Jesus É a colheita E é interessante Aqui Algo Eu acho Que devemos Orar Pelas pessoas Que conhecemos Que não são Crentas Para que elas Conheçam Jesus Mas Qual é a oração Que Jesus Diz aqui Que devemos Fazer? Qual é a oração? Ele diz Peçam Ao dono Da seara Ou seja Peçam A Deus Que mande Mais Trabalhadores Então O foco Dos nossos Orações Quando estamos A pensar Nestas equipas De De plantação Da igreja Nós devemos Orar Para que haja Cada vez Mais Trabalhadores Para o campo Porque Diz aqui Que a colheita É Muita É Abundante A colheita Ou seja Já existem O princípio Que vemos aqui É de pessoas De paz Já existem Pessoas De paz Já existem Pessoas Prontas Para receber As boas Novas De Jesus Há pessoas Com interesse Espiritual Existem Pessoas Mas o que é Que falta Faltam Os trabalhadores Para Para A colheita Já Existem Há pessoas É O primeiro Ponto Que podemos Ver aqui Nesta folha É abençoar E orar O primeiro Princípio Para Pôr em prática Este princípio De pessoas De paz É orar Por mais Trabalhadores Orar Pelas Pessoas Que nós Conhecemos Orar Por nossa Cidade E Abençoar Procurar Oportunidades Para Abençoar Podemos ver aqui Em versículo 3 Vão Mas Reparem Que vos mandam Como cordeiros Para Meio de Lobos Não Levem Bolsa Nem saco Nem Senálias Algumas Coisas Aqui Específicas Para o contexto Daquela altura Pouco difícil De aplicar Para nós Não sei Porque é que Não podiam levar Um saco Talvez por causa Da urgência Da tarefa Mas acho que tem a ver Com o contexto Daquela altura Diz Não parem A cumprimentar Ninguém Pelo caminho E Acho que Não quer dizer Que não podiam dizer Olá Ou Shalom Mas acho que Estava a falar De um cumprimento Tradicional Muito longo Que demorava Que demorava Muito tempo Acho que está A falar Da urgência Da tarefa Que eles tinham E diz aqui Em versículo 5 Em qualquer casa Onde entrarem Digam primeiro Haja paz Shalom Haja paz Nesta Casa O princípio Para nós Eu acho É Acho que é Conhecer Cada vez Mais pessoas Abençoar Com o Shalom De Deus Com a paz De Deus Cada vez Mais pessoas Ser uma benção Para as pessoas E ver se Respondem As pessoas Que vocês Conhecem Vamos pensar Nos nossos Colegas De trabalho Dos nossos Amigos Dos nossos Familiares Quantos Têm Interesse Espiritual Quantos Têm Fome Espiritual Vocês Já falaram Com eles Já perguntaram Se nós De uma forma Intencional Se fizermos Perguntas E ver Quem são As pessoas Com interesse Espiritual Às vezes Pode ser Surpreendente Um exemplo Da semana passada Fiquei muito Surpreendido Um grupo Voluntário Chegou Dos Estados Unidos Para trabalhar Conosco Na Universidade De Lisboa Em várias Faculdades E fiquei Com um grupo Na faculdade De ciências E eu Não conhecíamos Ninguém A Lia Também Trabalhava Conosco Não conhecia Ninguém Na faculdade De ciências E só Tínhamos Duas ou Três horas Na terça Quarta E quinta Feira Com Com quatro Americanos E a nossa Estratégia Era abordar As pessoas Tentar Falar Com as Pessoas Sobre Sobre O interesse Espiritual Que tinham E depois Convidávamos As pessoas Para uma festa Na sexta Feira E eu Tinha Algumas Dúvidas Porque era Semana De exames Todos Os estudantes Andavam Muito Ocupados Só vinham Fazer Um teste E voltar Para casa Muitas Vezes A festa Era numa Igreja Num lugar Desconhecido Muito difícil De encontrar E estávamos A convidar Pessoas Que só Estávamos A conhecer Assim Na rua Pessoas Desconhecidas E tinha Algumas Dúvidas Mas foi Incrível Quase Todos Os grupos Que abordamos Eram Muito Receptivos Eram Quase Todos Ateus Ou Ignósticos Mas Todas As nossas Conversas Eram De 30 Minutos 40 Minutos Uma Hora Às vezes Mais de Uma Hora Tive Oportunidade De apresentar O Evangelho Com Ateus E Chegaram Na Sexta Feira Acho que Chegaram 10 Pessoas Da Faculdade De Ciências E chegaram Da Faculdade De Psicologia Do Técnico Da Faculdade De Letras Várias Faculdades E Incrível Se nós Corremos Riscos Para Falar Com As Pessoas Para Abordar As Pessoas Para Perguntar Se Têm Interesse Espiritual Muitas Vezes Pode Ser Uma Surpresa Mas Nós Precisamos De Conhecer Cada Vez Mais Pessoas E Muitas Vezes É Só Perguntar Muitos Dos Estudantes Disseram Que Havia Muito Tempo Que Não Pensam Em Coisas Assim Espirituais E Não Têm Com Quem Conversar Mas Nós Estamos A Tentar Criar Um Espaço Para Os Estudantes Onde Possam Explorar As Coisas Espirituais Na Vida É Incrível Que Se Temos Coragem Se Fazemos Perguntas E Ouvimos Muitas Pessoas São Receptivas Começa Com A Oração Oramos Por Trabalhadores E Se Orarmos Muito Por Trabalhadores É Provável Nos Tornarmos Em Trabalhadores E Se Orarmos Muito Pelos Nossos Amigos Pelos Nossos Familiares É Muito Provável Deus Deus Abrir As Portas Para Nós Partilharmos Com Elas Vocês Queriam Fazer Esse Compromisso Aqui Na Folha Que Eu Vos Dei Podem Escrever Algumas Metas Pessoais De Pessoas Com Quem Podem Falar Falar E Orar Nos Estados Unidos Temos Temos O Costume De Fazer Várias Metas Chamamos Resoluições Para o Novo Ano E Para mim Uma Resolução Uma Meta Que Eu Fiz Era De Ter Todos Os Dias Uma Lista Na Minha Bíblia Uma Lista De Pessoas Que Estão Longe De Deus Que Não Conhecem A Deus Estou A Tentar Escrever Cada Vez Mais Nomes De Pessoas E O meu Compromisso Pessoal É De Orar Todos Os Dias Por Todas Estas Pessoas E Já Conheci Várias Pessoas Na Minha Vida Que Já Têm Este Compromisso Durante Anos E É Incrível Como Deus Abre as Portas Para Partilhar Com As Pessoas Pelas Quais Estamos A Orar E É Incrível Os Resultados Dessas Pessoas Que Durante Anos Oram Por Uma Lista De Pessoas Incrível Quantas Dessas Pessoas Acabam Por Ser Seguidores De Jesus Vamos Vamos Abençoar E Orar Mas É Preciso Sair É Preciso Conhecer Cada vez Mais Pessoas O Segundo Princípio Que Vemos Aqui Nesta Passagem É De Ficar E Comer Vemos Aqui Nos Versículos 7 E 8 Não Andam De Casa Em Casa Fiquem Numa Só Casa E Comam E Bebam Do Que Vos Ofrecerem Pois Todo Trabalhador Merece O Seu Salário Quando Chegarem A Uma Povoação Que Vos Perceba Comam Do Que Vos Servirem As Vezes Eu Acho Que Não Seguimos Este Princípio De Encontrar As Pessoas De Paz Eu Acho Que Às Vezes Como Missionários Como Cristãos Como Pastores A Nossa Estratégia É De Ganhar Uma Pessoa Aqui Uma Pessoa Aqui Uma Pessoa Pessoa Numa Outra Cidade E Juntar Essas Pessoas E Pensamos Que É Assim Nosso Ministério Mas O Princípio Que Vemos Aqui Nesta Passagem E Em Várias Passagens Da Bíblia Especialmente No Livro De Atos Vemos O Princípio De Ganhar Uma Família De Ficar Com Uma Família De Ganhar Uma Pessoa E A Nossa Tarefa Como Cristão Não É Ganhar Uma Pessoa Partilhar O Evangelho E Trazer Essa Pessoa Para A Igreja Para Essa Pessoa Crescer Aqui Na Igreja O Nosso Trabalho A Nossa Tarefa É Pessoalmente Investir Nessa Pessoa Devemos Trazer Essa Pessoa Para A Igreja Mas Nós Devemos Investir Na Vida Dessa Pessoa Discipular Essa Pessoa Ajudar Essa Pessoa A Ganhar A Sua Própria Família E Círculo De Amigos Devemos Ficar Devemos Ficar Onde Essa Pessoa Está É O Princípio Que Que Vemos Aqui Muitas Vezes As Conversas Importantes Que Nós Temos É Com A Comida Ou A Bebida Não É Quando Pensamos Nas Nossas Vidas As Conversas Importantes As Oportunidades Em que Comecemos Verdadeiramente As Pessoas É Com Comida E Do Vida E Um Compromisso Que Eu Fiz É De Todas As Semanas Tento Nem Sempre O Faço Mas Tento Convidar Alguém Para Tomar Um Café Ou Para Comer Comigo Todas As Semanas Alguém Que Não Seja Da Minha Família E Talvez Seja Um Compromisso Que Que Vocês Querem Fazer Alguém Aqui Queira Fazer Todas As Semanas Convidar Alguém Para Tomar Um Café Para Conversar Com Essa Pessoa Para Para Orar Para Que Surjam Temas Espirituais Espirituais Na Conversa E É Preciso Correr Um Risco De Dar Um Passo Talvez Que Às Vezes Não Seja Muito Confortável Para Para Nós Mas Para Encontrar As Pessoas De Paz As Pessoas Receptivas As Pessoas Nas Quais Deus Está A Trabalhar É Preciso Falar É Preciso Fazer Perguntas É Preciso Convidar Comer Beber Com Eles Aqui Vemos Outro Vemos Outro Princípio No Versículo Nove Diz Aqui Em Versículo Nove Curem Todos Os Doentes Que Lá Houver E Digam Ao Povo O Reino De Deus Está Chegar Acho Que O Princípio Que Demos Aqui É De Curar O Satisfazer As Necessidades Naquela Altura Deus Enviou Os 72 Discípulos Com Poder Especial De Curar Todas As Doenças Como Para Anunciar A Vinda Do Reino De Deus Embora Nós Não Tenhamos O Poder Especial De Curar Todas As Doenças Nós Cremos Que Deus É Poderoso Ele Pode Orar Podemos Orar Pelas Pessoas Podemos Ouvir As Necessidades Das Pessoas E É Uma Questão Como Eu Disso Várias Vezes Ouvir Comer Com Elas Preocupar Nos Com As Suas Necessidades Se Ouvirmos As Pessoas Se Fizermos Perguntas E Preocupar Nos Com Os Problemas Das Outras Pessoas Acho Que Deus Vai Abrir As Portas Deus Vai Abrir As Portas Para Partilharmos Sobre A Esperança Que Nós Temos Nas Nossas Vidas E Partilhar A Nossa Fé Uma Pergunta Que Sempre Podemos Fazer É Como Posso Orar Por Ti Ou Quando Ouvirmos Um Problema Que Uma Pessoa Tem Podemos Dizer Que Estamos A Orar Por Essas Pessoas Outra Pergunta Que Deus Já Usou De Uma Maneira Poderosa Em Vários Países Para Encontrar Pessoas De Paz Eu Eu Passei Uma Semana Com Um Amigo Em Inglaterra Que Ele Usava Ele Usa Muito Esta Pergunta Uma Vez Estávamos Num Restaurante E Perguntou Fez Esta Pergunta A Empregada E Descobrimos Que Ninguém Se Ofende Pelo Menos No Contexto De Inglaterra E Estados Unidos Ninguém Se Ofende Com Esta Pergunta Mas A A Descobrir As Pessoas De Paz A Pergunta É Se Deus Pudesse Fazer Um Milagre Na Tua Vida O Que Pedias E Talvez Queiram Escrever Esta Pergunta E Experimentar Nas Vossas Folhas Se Deus Pudesse Fazer Um Milagre Na Tua Vida O Que Pedias É Uma Pergunta Que Ajuda A Ver Se A Pessoa Tem Interesse Espiritual Mas Uma Pergunta Também Que Muitas Pessoas Acham Muito Engraçada E Divertida E Interessante Respostas A Essa Pergunta Devemos Descobrir As Necessidades E Orar Pelas Pessoas E Número Quatro O Quarto Princípio Que Vemos Aqui Testemunhar E Anunciar O Reino De Deus E Damos Aqui Também No Versículo 9 Que Diz Porem Todos Os Doentes Que Lá Houver E Tenham Ao Povo O Reino De Deus Está A Chegar O Reino De Deus Está A Chegar O Reino De Deus É O Reinado De Deus Nas Vidas Das Pessoas Transformadas Por Jesus E Para Que Haja Uma Transformação Na Vida Das Pessoas Tem De Compreender O Evangelho E Responder A Cristo Muitas Vezes Podemos Dizer Eu Testemunho Com As Minhas Ações E É Certo Podemos Testemunhar Podemos Mostrar O Amor De Deus Com As Nossas Ações Mas É Impossível Transmitir A Mensagem Do Evangelho Sem Usar As Nossas Palavras É Impossível Transmitir A Mensagem Do Evangelho A Mensagem Da Vida Perfeita De Jesus A Mensagem Que Morreu Na Cruz Por Nós Que Sofreu A Ira De Deus O Castigo Pelos Nossos Pecados Que Resistiu Em Vitória A Mensagem Do Evangelho Não Podemos Transmitir Sem Usar As Nossas Palavras E Eu Descobri Que Muitas Vezes Se Nós Ouvirmos Outras Pessoas As Perspectivas Delas As Opiniões Delas Se Ouvirmos Se Nós Ouvirmos Com Muitas Pessoas E Descobrir Pessoas Com Interesse Espiritual Vamos Ter Oportunidades De Transmitir Partilhar A Mensagem Do Evangelho Romanos 10 13 Diz Todo Todo Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo Mas Como Poderão Chamar Por Aquilo Em Quem Não Acreditam Ainda E Como Podem Acreditar Se Não Ouviram Falar Dele E Como Hão De Ouvir Se Não Há Quem Desanuncie A Boa Nova Do Evangelho E Como Irá Alguém Pregar Lhes Se Não For Enviado Então Quero Deixar Vos O Desafio De Procurar Pessoas De Paz Pessoas Com Interesse Espiritual Nos Vossos Empregos Trabalho Com Os Vossos Familiares Porque A Realidade É Que Muitas Vezes Podemos Trabalhar Com Pessoas Durante Anos Sem Saber O Estado Espiritual Dessa Pessoa Sem Nunca Abordar Sem Nunca Falar Desse Tema Mas Se Corrermos O Risco De Perguntar E Falar E Ouvir Acho Que Vamos Descobrir Que Trabalhar Na Vida De Muitas Pessoas E Deus Quer Usar A Nós Para Transmitir Esta Mensagem Do Evangelho Para Que Possam Responder Porque A Colheita É Grande É Abundante E Nossa Oração Que Deus Passe Usar Cada Um De Nós E As Nossas Equipas De Plantação Para Entrar Nessa Colheita Para Que Pessoas Respondam E Para Que Cresha Esta Igreja E Outras Igrejas E Principalmente Para Que Cresha Cresha Do Reino De Deus Vamos Orar Nosso Pai Pai